Ai, family! Olha, que legal a gente falar da família. E vamos mais, além de falar, a gente vai desenhar a nossa família. Que legal, hein? Vamos lá, olha só. Deixa eu tentar botar alguma coisa para vocês aqui. Tentar ver se eu consigo, tá? Chegou aí para vocês? Para mim não, tia. Vai chegar, vai chegar. Se Deus quiser, vai chegar. É que a tia hoje está com sete. Para dar aula hoje foi um custo. Sem internet. Ah, está chegando. Até 4h20 chega. Chegar até 4h19 está tudo bem. Chegou, galerinha? Então, essa é a nossa primeira página da atividade de hoje. Falando, ó, sobre my family. Minha família. I like my family. Eu gosto da minha família. Ok? Como é que a gente fala família em inglês? Family. Todo mundo. Family. 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 My family. 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 Como é que eu falo? Eu gosto da minha família. I like my family. I like my family. I like my family. I like my family. Isso. I like my family. Então, já que a gente vai falar sobre a família, a gente vai descobrir como é que a gente fala algumas palavrinhas, né? Em inglês, né? Mamãe, papai. Olha só. No nosso livrinho aí, eu vou botar a foto, mas já até está, né, gente? Olha aí, ó. Mãe. Mother. Mãe. Todo mundo. Mother. Mother. A gente chama mãe de mother em inglês. Chama a mamãe de mother aí. Mother. Isso. Agora, vamos falar pai. Ó, father. Pai, father. Pai, father. Father. Quem está com o papai é do lado? Father. Muito bem, galerinha. Agora, a nossa imagem aí do livrinho, está aqui, ó. Dary. Filha. Dary. Dary. Isso. Filha. Dary. Isso. Sam é filho. Sam. Sam. E aqui, a gente tem a vovó, a grandmada. 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 Oi, é página 441, a tia botou lá no chat. Deixa a tia botar de novo. Vovó, a avó é grandmada. Todo mundo, grandmada. Grandmada. Isso, vovó. Oi. Qual é a página? Estou botando no chat, 441. Aqui, gente, o vovô, não podíamos deixar ele, ó. Vovô, grandfather. Grandmada. 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 Isso. Então, ó, a tia vai falar e vocês vão repetir as palavrinhas com a tia Tati, tá bom? Tá bom. Grandmada. 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 Gente, juntinho com a tia Tati. Quando a tia Tati falar, vocês falam, tá bom? Pra gente não fazer confusãozinho na cabecinha dos colegas. Grandmada. 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 Grandmada, tá bom, gente? É filha. Grandmada. 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 E Sam? 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 Muito bem. Aqui, galerinha, aqui, vocês vão fazer um desenho de quem da família vocês mais gostam a... Cadê vocês? Ah, estou aqui. Escolha uma pessoa da família que vocês mais gostam. Pode ser duas, não é, gente? Para não ter briga. Uma ou duas pessoas que vocês mais gostam da família. Ou pode ser, não é? Vamos fazer esse desenho? Uma ou duas. Então, eu quero desenhar duas. Pois é, eu pensei nisso. Exatamente. Eu pensei nisso, não é? Senão pode ter briga aí na casa. Pai, ó, ela falou, pode desenhar uma ou duas. Então, vai se você e a mamãe. Isso, viu? Tá entendendo. Pensei rápido. Aí vocês podem fazer um belo desenho, né? Mas às vezes, tia, eu não sei desenhar. Vou contar um segredo pra vocês. Eu também não. Então, qualquer desenho que vocês façam com a mãe, com carinho, papai, mamãe, quem for, vai gostar, tá bom? Não tem desenhista aqui? Tem desenhista aí na sala? Tem algum desenhista? Tem desenhista! Meu Deus! Que legal! Desenhista e cantor. Cantor também. É mesmo, é? Caramba, que legal! Desenhista. Duas desenhistas. É, tá cheio de artista aqui na sala hoje. É, só eu. Que legal! Galerinha, só não podemos demorar muito. A tia vai fazer o seguinte, vou pedir pra vocês desenharem, mas a gente vai deixar pra pintar depois da nossa aulinha. Porque senão, o desenho, como a tia já falou em outras aulas, eu gosto de deixar o desenho sempre pelo último, né? Porque vocês têm um tempinho pra fazer com cuidado, com mais calma, né? Mas como são, né? Ou é uma, ou são duas pessoas só que vocês vão desenhar, a gente só desenha e parte pra outra página, tá bom? Tia. Oi, até porque a gente tem mais uma folhinha de atividade hoje também, né, gente? Tia. Oi. Tem um quadradinho, tem um retângulo, pequenininho. É que você vai escrever o nome do parente aí, que você desenhou. Se você desenhar sua mãe, você vai botar aí, mother, o nome dela em inglês. Se, ó, gente, galerinha, não vamos ficar brincando no chat, ok? Vamos deixar o chat pra depois. Fechado? Vocês combinaram com a tia? Isso? Sem brincadeira no chat, senão a tia Tati vai anotar os nomes e vai passar pra tia Dani e a tia Rita, ok? Mas é que elas estão aí na salinha. Eu vou até falar com vocês, já que a gente tá falando da família, na próxima página, 442, nós temos também outro desenho pra fazer da família, só que esse nós vamos fazer com calma depois. Foi o que eu falei, como esse é maior, o desenho é maior, a gente vai fazer com calma depois. Vocês vão apresentar a família de vocês. Então, vocês vão escrever aqui toda a família de vocês. Aqui embaixo, olha só, na página 441, tem uma parte, calma aí que eu vou chegar lá, que deu tudo. tem aqui, ó, mother, brothers, por que que tá com essa? Você pode, brothers é irmão, então vocês podem ter um irmão ou dois irmãos, então vocês vão botar o nome deles aí, tá? Irmã, mesma coisa, sister, irmã, então vocês vão botar aí, né, se tem uma irmã, se não tem, se tem mais de uma. A grandfader, o avô, os avós, né, grandmother, também, avós, os avós, tá bom? Vocês vão desenhar a grande família aí, mas vão fazer em casa, depois da, em casa vocês já estão, depois da aulinha com calma, tá bom? E aí, já fizeram desenho de quem vocês mais gostam na família? Sim. Muito bem. Galerinha, olha só, essa aí, é a gente... Oi? Que gostam, pode desenhar por eu? Não, você não vai, você tem alguém da sua família que você mais gosta, não tem? Então, galerinha, hoje, é esse pedacinho da lição oito, sete, que a gente vai falar da nossa família, né? E aí, teve a atividade agora de vocês fazerem a pessoa que vocês mais gostam da família, ou as pessoas, né? Um ou duas pessoas. E aí, a página atrás, a 442, é para fazer depois da nossa aulinha com calma. Isso, meu amor. Né? A gente vai, vocês vão fazer com calma, direitinho, colocar os nomes, vovô, da vovó, dos avós, papai, mamãe, irmã, ou irmãs, irmão ou irmãos, ou irmãos, tá? E aí, a gente vai para uma outra lição que fala sobre que fala sobre os animais. Vocês gostam de animais? Sim. Sim, tia. É? Sim. Vou botar a página no chat, tá? Tia, o que que você falou? Que a gente vai para a página que fala sobre os animais, quatrocentos e quarenta e três. Aqui. A tia está metendo a mão no olho que a tia, a tia, a tia, a tia está irritadíssima hoje. Tia, tem cachorro. Olha, quantos animaizinhos nós vamos estudar hoje. Né? Nós vamos olhar aí a página do nosso livrinho. Tá? Essa quatrocentos e quarenta e três. Depois a gente volta lá na outra. Essa aqui mesmo. Onde estão os animais aí em cima? Olha. Deixa a tia tentar botar lá que a tia está tentando. Ô, tia! Não chegou. Oi, peraí. Eu, olha aí, Ana. Eu já fiz as folhas de inglês. Mas já fez? Qual folha que você fez? Hein? E aí, a gente agora, gente, vamos para a lição oito falando sobre os animais. Algumas animaizinhas que a gente já conhece, né? E aí, olha só, quem é esse tão bonitinho aqui, gente? Ai, meu Deus, peraí. Aqui, quem é? Em português. Dog. Cachorro. Em português, cachorro. E como é que fala em inglês? Dog? Todo mundo. Dog. olha o peixe. Peixe. Fish. Peixe. Fish. Fish. O que foi, gente? Ah, o livro não foi... Ué, como é que saiu, gente? Saiu para vocês? Tá vendo? Estou dizendo que a internet da tia hoje não está muito legal. Para mim, já está aparecendo aí para vocês. Ah, chegou. 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 Fish. Olha aqui o peixinho. Fish. 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 E dog. 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 E cat? Cat. Cat. O que é cat? É um gato. 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 Monkey. A tia não tem como diminuir, mas dá para... Ó, gente. A tia não tem como diminuir ali, abaixar, mas vocês olham no livrinho de vocês quando tiver portada a figurinha, tá? Monkey. Monkey. É o quê, gente? É o pato. Macaco. Macaco. Olha o livrinho de vocês. Monkey. Monkey. Macaco. Macaco. Mas eu quero que você fale em inglês. Monkey. Monkey. Muito bem. Iguana. 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 O Gato. O Gato. Iguana. O Gato. Eu não sei o que está acontecendo É que a folha está saindo toda hora da tela Mas é porque a internet da tia está caindo toda hora Então a gente acompanha do nosso livrinho de vocês Olha aqui Bird Bird É o passarinho Do nosso livrinho É o patinho É o patinho Estão vendo o patinho aí? Sim A gente fala Todo mundo E olha esse aqui Que engraçadinho O ratinho Mouse 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 Ratinho Olha Só no desenho meu que ele é bonitinho Né gente Só na figurinha aí que ele é bonitinho Né gente Dá vontade de sair correndo com o V1 Não dá? Então galerinha Nessa página aí Nós temos que desenhar o animalzinho Se esse microfone está desligado Alguém desligou seu microfone Não sei se alguém está desligando Gente Eu não reparei Mas está desligando Ou alguém está desligando Ou ele está desligando sozinho Vamos lá galerinha Então a gente vai Essa atividade aqui Número 1 My favorite animal É meu animal favorito Nós não vamos fazer agora Vamos deixar para o finalzinho da aula Porque dá tempo Tá bom? A gente vai para a próxima página Depois dessa 444 Vou botar lá no chat O Theo Teixeira Quem é o Theo Teixeira? Tem gente brincando no chat Né? Dona A tia pediu para não brincar no chat Não foi isso? Sim Então Estou confiando em vocês Né? Esse aqui Também vamos fazer uma parte agora E aí a gente vai dar uma paradinha Vamos fazer a folhinha Que foi para casa para vocês De inglês Mas antes nós vamos fazer Os nomes aqui O que que é Essa página aqui está dizendo? A gente vai achar Quantos animais Tem de cada espécie Por exemplo Quantos cachorros Quantos patos Quantos peixes Dog é o que, gente? Dog Cachorro 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 Em inglês Ducks 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 Muito bem Peixe em inglês Fish 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 Muito bem Macaco em inglês Monkeys 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 Muito bem Gato em inglês Cats 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 Muito bem E passa no inglês Birds Birds Muito bem Vocês estão vendo nessa página Que tem um quadradinho Presta atenção, galerinha Que tem o nome dos animais em inglês Dentro do quadradinho Que vocês vão dentro desse desenho Aqui localizar quantos tem de cada Quantos dogs Quantos ducks Quantos fishes Quantos smokings Quantos cats E quantos birds Tá? Vocês vão botar aí pra tia Quantos Vamos fazer juntinhas? Vamos ver se a gente consegue Fazer juntinhas? Quantos cachorros? Quantos cachorros Vocês acharam? Quantos cachorros Podem procurar aí Quantos? É um Um Tia Que isso, gente Já acharam? Isso aí Então Gente Então Olha só o que a tia tá escrevendo No No chat One dog One Olha como é que se escreve One tá lá no chat Vocês colocam aí nesse quadrinho One Porque o dogs já tem, né? Inclusive Olha só Dog Tá no singular Não tem o S no final Então com certeza É um cachorro só Que vocês vão achar aí, né? É Ok? E aí agora Ducks O que é ducks mesmo Em português, hein, gente? Qual é o animal ducks? Pato Pato Quantos patinhos Vocês acharam aí? Tio Tio Não Tio 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 Seis Quatro Seis Quatro O que você falou? For For Galerinha For Quatro Quatro For For Dois Viu? For Muito bem Do lado do Ducks tem fishes Quantos peixinhos nós achamos aí? Vamos procurar? Três Como é que fala três em inglês? Como é que fala três em inglês? Três 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 Três, muito bem A tia tá botando as respostas sempre lá no chat Tá, gente? Três O fish O nome dos animais já está na página Vocês só vão completar com um numerozinho E lá embaixo a gente tem a palavrinha monkeys Quantos macaquinhos nós achamos aí? Podem procurar com calma Procurem com calma Não fiquem com pressa de responder Quantos? Tchu Tchu Muito bem Tchu Monkeys Ok Gente, pode procurar com calma Quando a tia falar pra procurar Vocês procurem com calma, tá bom? E cats Quantos gatinhos nós achamos aí? Dois Dois Como é que é dois? Dois Como é que é dois? Tchu 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 Galerinha Agora, pra fechar Bird O que é bird? Pássaro Um One 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 Tia nem tá vendo que tá desligado, gente One Bird Ok, quando vocês verem que a tia parou de falar Vocês falam porque o meu microfone tá desligando sozinho Ou tá desligando sozinho ou alguém tá desligando Mas eu não tô reparando Tá E aí, gente A gente completa esse dvzinho aí Mas não fechem o livro Porque a gente vai voltar nele A gente vai pegar a nossa folhinha de atividades aí agora Que a tia fez pra vocês Vocês viram a atividade? Vocês viram? A tia tá entrando com ela aqui Pra gente ver Vamos lá, hein Cadê? Cadê você, dv? Cadê? Meus alunos estão esperando Tá quase entrando, dvzinho Tia Oi Não chegou Chegou pra mim Chegou pra mim Chegou? Tia, não chegou pra mim Não, não pode ter chegado Não pode ter chegado Não pode ter chegado Tia tá abrindo aqui Tá tentando abrir aqui ainda Mas vamos conseguir Né, gente? Vocês não estão fazendo pensamento positivo pra tia conseguir? Sim Isso Boa Boa Agora vai, hein, gente Gente Como é que a gente faz pensamento positivo? É assim? Todo mundo assim? Como é que a gente faz? Cadê os pensamentos positivos pra entrar a tarefinha? Isso Tô vendo aí, ó Tô vendo aí, ó Com os coleguinhas tudo com a mãozinha assim, ó Isso aí Vai entrar, tá vendo? Eu acho que agora vai, gente Desculpa Olha aí, ó Entrou, gente Não 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 entrou, tia Cadê os pensamentos positivos? Entrou 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 Entrando Olha aí que chegou O nosso devezinho Essa é a folhinha que vocês têm aí, não é? Não é, gente? Vocês não estão fazendo Oi É, não entrou pra mim, não Oi, meu amorzinho Deve estar chegando, então, aí Porque já chegou pra alguns coleguinhas Tem alguns coleguinhas que já estão vendo? É a internet, meu amorzinho Pra mim também não chegou Mas vai chegar, galerinha Já também chegou Olha aí, galerinha Esse devezinho que a tia Tati passou pra vocês A gente tem que completar aí Com os nomezinhos que a gente aprendeu Grandfather Todo mundo Grandfather 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 Eu sempre disse A tia Aqui Mother 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 A tia Vocês não estão acompanhando com a tia A tia A tia está falando Pra vocês repetirem atrás da tia Vocês não estão repetindo Mother Oi Eu já fiz esse dever já Tati Então vai corrigir Corrige com a tia Tá bom E fader Todo mundo falando fader 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 E olha só Nós temos quatro imagens aqui Que vocês vão completar com essas palavrinhas This is my This is my Aqui também This is my This is my Vocês sabem o que é this is my Olha só This is my É este Ou esta Este é meu Ou esta é minha Né? De acordo aí com a concordância do masculino Do feminino, né? O pai e o vovô O pai e o mamãe Tá bom Isso Vamos completar aí agora Vou pegar o nome de cada um Isso Quem é esse senhor Simpático Aqui A primeira figurinha Quem é? Hein, gente? Essa primeira figurinha Que tá minha satinha aqui Ó Tá vendo? Alguma coisa Se mexendo aqui É avô É avô E como é que é avô inglês? Como é que é avô inglês? Grandfather Grandfather Então vocês vão completar aí Tia 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 Você tá na uma Você tá na folhinha? Tô Tô, meu amor Eu tô na folhinha Não tô, gente? Não tá aparecendo aí? Tava Olha só, gente Espera aí Só um minutinho A tia vai deixar a folhinha Porque o problema É da internet Tá chegando pra um Tá demorando pra chegar pra outro E a tia Automaticamente Como o menino tá falando A tia tá botando as correções ali Então Vocês dão uma olhadinha Quando entrar Vocês olham a correção Tá bom? Olha aqui Esse grande fader Que a tia botou em folha aqui É nesse campinho aqui Tá bom? Grande fader E essa imagem aqui do lado Quem é? This is my A vovó A vovó Mas como é que é vovó em inglês? A vovó 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 Muito bem Então as respostas dessas duas aí Tá vendo? E aqui embaixo nós temos um senhor Bem bonito Olha aí Ó Como é que a gente chama esse senhor? Papai Papai Como é que a gente chama papai em inglês? Como é que é papai? Fader Muito bem A gente vai colocar nessa linha aqui Nessa imagem Fader E essa moça bonita aqui Quem é? Mamãe Mamãe Como é que fala mamãe em inglês? Mother Mother Muito bem Ok galerinha Fizemos esse primeiro dvzinho aí Tá vendo? Olha a gente posta É só colocar na linhazinha Completar a frase This is my grandfather This is my grandmother This is my father This is my mother Ok Este é meu avô Esta é minha avó Este é meu pai Esta é minha mãe Ok Vamos para o número dois Olha aí o número dois Nós vamos ligar Os nomezinhos aí My daughter O que é my daughter? Meu filho ou minha filha? Filha Minha filha Minha filha Minha filha Filha Isso Minha filha Isso Minha filha Olha aí Preenchimento Mas eu não tenho Por que? Claro E agora Mais só Mais só É o que Gente? Meu filho Ô tia Dá como falar Na fazer Filho 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 Quem é que queria falar aí? Eu Eu Então Fala meu amor Meu filho Ah Então tá E aí vamos para a próxima página aí Circule O animal Que corresponde ao nome inglês Dog O que é dog, gente? Cachorro Qual dos animazinhos é dog? Cachorro 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 E olha só, gente Cachorro Isso Vocês vão circular O animalzinho Tá? A tia Ela vai É Eu vou botar um tracinho Embaixo O animalzinho Que vocês vão circular Ok? Que é o cachorro Ok A tia não sabe circular aqui Tá, gente? Tá Agora Qual animalzinho É o fiche? Peixe Pronto Pronto Muito bem 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 Quem é que tá falando junto com a tia? Eu Por que? Por que? Por que? Eu não Eu não Eu não É peixe É peixe Ok? Agora vocês vão me dizer Que animalzinho É bird em inglês Passarinho 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 Então Passarinho Em inglês É Passarinho 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 Muito bem Galerinha Olha aí Nosso bebezinho Olha Tá vendo? Esse bebezinho Que a gente tem no livro Que a gente acabou de colocar A quantidade de animaizinhos Depois se vocês quiserem Podem pintar Mas antes Nós vamos voltar Pra aquela página aqui Que tem São oito Animals E aí vocês vão fazer O desenho aí Do animal Favorito de vocês E vamos mostrar pra vocês Já? Então mostra, Vitória Mas ó Quem tá fazendo Desliga o microfone E eu vou chamar um por um Peraí Aqui Quanto der, né gente? Vitória Qual animalzinho Seu favorito? Peixe Peixe Que gracinha, Vitória Ficou muito legal Pode desenhar dois ou não? Olha, eu não sou Meu animal preferido A frase tá Eu vou botar Tá Cíntia Magna Quem Qual é seu nome, meu amor? Fala pra tia Isso Qual é seu nome? Matheus 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 Mostra seu desenho, meu amor Pra tia ver Que você levantou O livrinho aí O que você desenhou, Matheus? Uma hiena Que legal A senhora é o animal favorito? Sim Professora Sim Oi, pode falar Professora A senhora tem que dever Eu tô na página 443 Fazendo o animal favorito Meu animal favorito Qual? Página 443 Meu animal favorito Gente Página 443 Aí tem lá Meu animal favorito Número 1 Eles vão desenhar Eu falei que ia deixar Isso pro último Pra eles desenharem com calma Quem mais fez o desenho Do animal favorito? O animal favorito Eu Eu Peraí, gente Maria de Lourdes Qual foi seu animal favorito, meu amor? O coelho Que gracinha Que gracinha Que legal Que legal Que bom, Maria de Lourdes O animal favorito Yuri Yuri Barbosa Qual o seu animal favorito? É Yuri mesmo? Yuri Barbosa? Eu tô chamando pela conta O nome da conta Davi O meu animal favorito É um cachorrinho Ai, que fofo, gente Que gracinha Diga, querido Quem mais quer mostrar o desenho pra tia? Eu 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 Então mostra É... 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 Eu Então vai, Maria Eduarda Mostra pra tia Qual o seu animal favorito? Um cachorro Que gracinha O cachorrinho Que legal Quem mais quer mostrar pra tia? Eu Guilherme Guilherme Vamos, Guilherme Mostra seu desenho Mas a... Liga o microfone Pra falar com a tia, né? Qual é o seu animalzinho favorito, Guilherme? Leão Uau Feroz Oi, tia Manu Oi, Manu Fala pra tia, meu amor Meu animal favorito é... É um cachorrinho Ai, que fofura Meu Deus Uma onça Feroz também Quem mais quer mostrar? Não mostrou ainda? Eu Mãe, mãe Eu nunca fiz negócio de proteção Eu Mateus? Você já mostrou, Matheus? Gabriela Menezes É Gabriela Menezes É o seu nome? Não 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 Espera aí só um minutinho Maria de Luz Gabriela Mostra o seu desenho Tá Mas a tia não tá vendo Sabe, ela tem uma desligada Miguel A tia te chama já já, meu amorzinho, tá? Marido Cadê ela? Miguel Mostra o seu, Miguel Meu animal favorito é um cachorrinho Ai, que fofo, Gabriela Muito legal E o seu, Miguel? É o maca Macaquinho Que legal Muito bem O Tília Quem é o Tília? É o Lohane Lohane Mostra pra tia Ô, gente Desliga o microfone por enquanto Só o Lohane É o cachorro Cachorrinho Que legal E o Tília? Oi Tília Rafael Rafael Oliveira Qual é o nome? É o Rafael mesmo? Sim Então mostra o seu desenho, Rafael Gente, só o Rafael É o que? Não entendi nada É que antes Mostra pra tia Mostra pra tia Quem você desenhou? Minha mãe e meu pai Que legal Muito bem Mais alguém Quem quer mostrar algum desenho pra tia Tati Tia Tia? É o Tia? É o Tia? Mostra, meu amor O que você desenhou? O que você desenhou aí, meu amor? O peixe O peixinho Que legal Que legal Muito bom Show Show Mais alguém quer mostrar algum desenho pra tia Tati? Ninguém mais? Cadê os desenhistas dessa sala? Galerinha Esse 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 atividade aqui Ela vai completar como eu falei Se vocês quiserem Podem pintar os bichinhos Os animaizinhos que estão nessa página aqui Podem pintar os animaizinhos aí Tá bom? E não esqueçam de fazer a família aqui Tá? A família completa Colocar o nome deles Do papai, da mamãe Dos irmãos Dos avós Façam um belo desenho E depois mostram pra eles O desenho que vocês fizeram E esse Quando a gente começou a aula hoje A gente foi falar sobre família, não foi? E nós pedimos pra que vocês Do livrinho pediu que vocês Desenhassem Uma ou duas pessoas que vocês mais gostam Sabe o que vocês vão fazer com esse desenho? Vou mostrar a pessoa que vocês desenharam E faz uma declaração de amor Pra essa pessoa que vocês fizeram esse desenho Olha que legal Tá? Mostra que vocês desenharam ela Ou eles Ou ele Mostra pra pessoa que vocês fizeram o desenho Faça uma declaração de amor pra pessoa Que tal? Olha que gracinha vai ficar Gostaram? Sim Muito legal, galerinha Gente, a nossa aulinha vai terminando por aqui Hoje nós estudamos Alguns membros da família E também Alguns animais Trazinhos, né? Tá bom? E aí a gente se vê na próxima aula Oi, meu amor Diga, Guilherme Qual é a folhinha que vem aqui? Tchau, tia Tchau, folhinha A gente já corrigiu, Guilherme A folhinha que fala sobre animais Sobre a família Deixei na tela Eu ia ver que vocês tivessem corrigido Tchau, tia 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 Tchau, gente!